Essa turma radical fez bonito na prova. Goiânia foi o palco da competição do Mountain Bike Nacional. A prova acumula pontos para o ciclo olímpico de Tóquio em 2020. Dada a largada, os atletas de elite dão cinco voltas na pista que tem cinco quilômetros de extensão. É preciso atenção em muita técnica dos atletas na corrida. De bike eu não sei, mas a pé, andar tudo isso aqui é difícil. A torcida ajuda. Bora, jota, pê! É uma prova muito difícil, muita descida técnica e isso aí, preparando para ir para as outras Copas Internacionais.